Uma luz vermelha acende um alerta à população, viu? Afinal, o Estado trava uma guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Um levantamento exclusivo feito pelo SBT Interior mostra que pelo menos 14 cidades das regiões Oeste e Noroeste Paulista já enfrentam uma epidemia de dengue. Susanápolis é uma delas. Na cidade, crianças e adultos estão engajados nessa luta. São quase 9 horas da manhã e a rotina desta escola municipal em Susanápolis é interrompida com a chegada de pessoas novas que rapidamente chamam a atenção dos alunos. O inseticida significa que vai matar só o inseto que está voando. Larga, o inseticida não mata. A mensagem é clara e o assunto todos já conhecem. Susanápolis preparou uma verdadeira operação de guerra contra a dengue. Só que para que esta operação tenha sucesso, é importante a participação de todos. É por isso que as crianças têm uma posição importante nisso. Elas são a linha de frente porque serão multiplicadoras das medidas de combate ao mosquito. Esse inimigo que a maioria aqui conhece e que se perguntar como faz para eliminar, todo mundo tem uma opinião para dar. Sou repelente, um repelente. Lavo as plantas, lavo os vasos das plantas. O quintal da minha casa é bem grande, mas depois disso meu pai se preparou bastante. Nada jogado, sabe, no quintal. Tudo bem organizado em casa. Essa turma do sexto ano já está afiada. Aprendem desde cedo a reconhecer esse inimigo pequeno. E em casa, colocar em prática o que já sabem. Eu falo às vezes, para não manter a água parada, senão pega o dengue e depois passa para o outro vizinho também a dengue. Através de imagens e informações claras, Ademir transfere aos alunos o conhecimento necessário para o início de uma mudança de cultura, que há anos a cidade tenta se livrar. Há esperança nossa que a educação seja das crianças, porque existem sim pessoas que a gente dá nota 10 para os quintais, mas também existem aquelas pessoas resistentes que não acreditam que exista dengue e que não têm medo, na verdade, e não eliminam os criadores do seu quintal. Essa mudança de hábito na educação é uma corrida contra o tempo. Suzanápolis decretou epidemia depois de confirmar 245 casos da doença. Dá uma média de um caso para cada 34 habitantes. Pela cidade, o difícil é encontrar alguém que não tenha tido dengue. Eu comecei um domingo com muita dor e à tarde desse mesmo domingo, febre, dia seguinte, posto de saúde. Aí foi detectado através de uma consulta com a médica, a doutora Lázara, que eu estava com dengue. Encontramos Miriam sorridente e trabalhando, mas ela está se recuperando de uma semana de febre, coceira e muita dor. Eu sofri, eu não vivi uma semana, eu deixei de trabalhar, eu não consegui manter meus compromissos, isso prejudica tudo e não tem lugar bom. Você não está bem deitada, não está bem de pé, não está bem sentada, dor do fio do cabelo até a unha do pé. Muita dor. A situação em Susanápolis não é diferente de outras cidades do interior de São Paulo. Nas regiões noroeste e oeste paulista, pelo menos 14 cidades enfrentam um grande número de casos da doença. Na região de Arassatuba, as cidades de Andradina, Bilac, Guaraçaí e Ilha Solteira decretaram epidemia. Na região de Rio Preto, já estão em epidemia Bálsamo, Badibacite, Fernandópolis, Issem, José Bonifácio, Mendonça, Palestina, além da própria São José do Rio Preto. E na região de Presidente Prudente, o problema atinge panorama. Juntas, as cidades registram mais de 5 mil casos de dengue. Para tentar combater a doença, Susanápolis adotou medidas seríssimas. E uma delas são as visitas das agentes de saúde. Só que ao invés de ser de casa em casa e em horários definidos, não, dessa vez a ordem é abordar todos que encontrarem pelas ruas. Entre uma orientação e outra, a prova de que ainda falta e muito da colaboração dos moradores. Infelizmente, não tem pessoas que não cuidam do quintal. Infelizmente, a gente passa casa a casa, a gente orienta, mas tem pessoas que têm uma cultura muito antiga, né? Então, acaba guardando entulhos. Entulhos. E quintal, terreno baldio é o mais alarmante para a gente. Todo um trabalho feito para que essas portas não precisem mais abrir. Esta unidade de saúde é a porta de entrada para quem apresenta os sintomas que ninguém quer. Ali na recepção mesmo, ele já recebe o primeiro atendimento, né? As meninas encaminham a patriagem, que é onde vê os sinais e sintomas. Ela já faz a prova do laço ali e encaminha para mim. Já notifica o paciente, já passa em consulta por atendimento médico. Ali mesmo, ele já recebe o cartãozinho de dengue, que ali ele tem todas as orientações. Então, caso ele passe mal durante a noite ou procure o hospital, ele leva essa carteirinha para ter o controle que ele é um paciente suspeito de dengue. E aí Obrigado.